quando o Senhor falou igreja e nós estamos hoje prosseguindo a campanha sermos agradáveis aos olhos do Senhor como começamos ontem e vai até o próximo domingo então nós vamos passar hoje para a segunda etapa desta ministração então o texto que nós vamos ler você pode então abrir a bíblia que se encontra no livro de êxodo porque Israel a maior parte deles não agradaram a Deus então nós vamos ler em êxodo capítulo 15 a partir do verso 23 as águas amargas tornam-se doces é a sequência da mensagem de ontem êxodo quer dizer saída ou viagem as águas amargas tornam-se doces êxodo 15 a partir do verso 23 então Israel ou o povo de Deus chegaram a Mara mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas por isso chamou-se o seu nome Mara e o povo murmurou contra Moisés dizendo que havemos de beber e ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore ou em algumas bíblias um lenho que lançou nas águas e as águas se tornaram doces ali lhes deu estatuto e uma ordenação e ali os provou e disse se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus e obrares o que é reto diante de seus olhos e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito porque eu sou o Senhor que te sara então vieram a Elim e havia ali doze fontes d'água e setenta palmeiras e ali se acamparam junto das águas pode assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo graças a Deus então nós já fizemos a leitura na mensagem anterior em 1 Coríntios 10 que Deus não se agradou da maior parte de Israel porque eles murmuraram agiram negativamente duvidaram e então aquela geração não entrou em Canaã então isto é exemplo para nós Israel viu Deus fazer as pragas no Egito abriu o mar vermelho viu milagres e bênção então a pessoa pode ter bênção mas não é garantia que vai chegar até o fim com vitória o que leva uma pessoa a ser vitorioso é tornar agradável a Deus mas veja que Israel mostrou várias situações que foram reprovados Deus continuou os abençoando mas lá na frente veio uma reprovação muito grande então a pessoa pode até ser cristão batizado, estar na igreja mas se a pessoa não tomar cuidado isto vai tornando cumulativo e chega em certo momento que a própria pessoa se deteriora se autocondena mas Deus sempre quer abençoar então Israel não foi agradável aos olhos de Deus e a primeira coisa que ocorreu foi quando então já saindo do Egito entrando no deserto por três dias a água acabou e a única água que encontraram foi um pequeno oásis dentro do deserto a qual a água estava estagnada por isso chamou aquele local de Mara águas amargas veja bem que este acontecimento Deus que permitiu e a Bíblia então é muito clara que Deus permite a luta ou a prova sobre o seu povo com um fundamento você pode ler lá depois em Deuteronômio que depois você pode acompanhar a leitura no capítulo 8 a parte do verso 2 em Deuteronômio que Deus prova o seu povo para que? para mostrar o que está dentro de nós ainda para mostrar o que somos então as provas tem esse objetivo quando a pessoa está no mundo ele sofre por causa do pecado quando o cristão é confrontado é para Deus ver a nossa reação Deus sabe mas para mostrar para nós mesmo como estamos reagindo então veja que faltou água três dias sem água e encontraram águas amargas então veja bem esses três dias que se passou foi justamente período de provação período de a pessoa ser provado nas emoções uma prova geralmente ela vai esgotando a a emoção da pessoa mas se a pessoa então agir como Deus quer ele torna agradável a Deus então veja bem que Deus esperava que Israel diante daquelas águas adorasse a ele amasse a ele ele fala senhor saímos da escravidão mas cremos em ti tu vai nos dar água para beber mas em vez deles buscar a Deus murmuraram que iria esganar até Moisés então Deus permitiu aquela prova para mostrar o que estava dentro deles na maioria deles como está lá em Deuteronômio 8 2 Deus permite a prova para mostrar o que somos veja bem dois fatores Deus esperava de Israel e a mesma coisa hoje se queremos ser agradáveis a Deus nós temos que ter esses dois fatores a qual Israel não teve qual que é o primeiro é que além de termos fé em Deus Deus tem que ter fé em nós a grande maioria das igrejas leva o povo a ter fé fazer campanha fazer desafio sacrifícios leva a pessoa a crer determinar a bênção mas a fé é igual a via de mão dupla igual a via que você pode viajar e ir para o estado de São Paulo um exemplo a via Dutra e a Anguera são vias de mão dupla você pode ir e vir é com vias diferentes a fé é a mesma coisa da mesma maneira que nós temos que crer em Deus Deus tem que crer em nós porque a fé ela é Deus crer em nós e nós cremos em Deus quando só cremos em Deus podemos crer pedir determinar bênção mas se Deus não crer em nós a fé não vai operar como é devida e aí então não tornamos agradável a Deus porque aí nós vamos crer só na hora que queremos a bênção e quando alcançamos ela que ficamos alegres com o Senhor mas quando a bênção não veio ou não vem ou quando não vem como queremos nós temos que agir da mesma forma amando adorando a Deus e agradecendo porque Ele sabe o melhor para nós então quando se depararam em Mara eles tinham que demonstrar além da fé que já tinham eles tinham que adorar e agradecer aí Deus então ia confiar neles falaram meu povo está padecendo foi provado mas eles estão mostrando que me amam então aí Deus ia ter confiança neles mais mas foram reprovados veja bem que Moisés ora e lança o lenho na água as águas tornam boa para beber a bênção veio mas não mudou o caráter de Israel ou seja lá na frente Deus os provou de novo e fracassaram quase identicamente no mesmo plano Deus abençoou de novo porque Deus é misericordioso então a bênção não é sinal que a pessoa está sendo aprovada é sinal que Deus é misericordioso e a pessoa está pedindo ou alguém está orando intercedendo mas isso não é sinal que está agradando ao Senhor Jesus não curou dez leprosos só um voltou para adorar o Senhor os outros dez não voltaram foram para o inferno ou seja não foram salvos porque a Bíblia não relata dos outros nove que nem voltar para servir o Senhor mas um que voltou que era até samaritano agradou o Senhor então a bênção não é parâmetro de estar agradando a Deus pode ser que a pessoa tem fé em Deus mas o que agrada a Deus é termos fé em Deus e Deus ter fé em nós este é um princípio que muitos não tem por isso que Israel a maior parte não agradou a Deus eles criam mas só para os seus objetivos humanos ou pessoais mas Deus queria que eles crescem independente de problemas ou não estar adorando e servindo a Deus então nesse ponto Israel murmurou como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10 que Deus não agradou da maior parte deles porque murmuraram e então muitos pereceram pelo deserto sucumbiram então esse é um ponto que temos que ter na nossa vida e o outro ponto é justamente a somatória deste ao crermos em Deus adoramos a Ele ao deparar diante de um problema nós não vamos murmurar nós vamos falar Espírito Santo eu quero agir como seria o adequado para agradar a Deus tenha comunhão com o Espírito de Deus não desesperar porque ao desesperar vem murmúrio se murmurar então vai desagradar a Deus mas se você adora Ele e quer servi-lo com alegria não importe com o problema porque o problema vem para mostrar o que está dentro de nós no nosso coração então ao enfrentar um problema duas coisas virá você vai se revelar o que você é negativamente ou agradável a Deus então você pode notar que uma pessoa se revela quando ele é apertado quando a pessoa ouve o não quando a pessoa não recebe o que quer aí Deus vai perceber o que a pessoa é mas se ele agir como Deus queria lá na frente ele vai ser mais honrado do que ele nem esperava mas se você receber um não agora ou um confronto ou não foi abençoado como você queria e você agiu murmurando você é reprovado não tem como Deus se abençoar lá na frente com bênçãos maiores você é reprovado e então a tendência é murmurar então a tendência dos problemas é nos levar ao aperfeiçoamento ou a derrota Israel então não agradou a Deus porque murmurou e é um exemplo para a igreja porque todo dia você e eu enfrentamos situações que muitas vezes não vem vitória ou houve um não ou muitas vezes não é aquilo que nós queríamos mas importa adorar a Deus cremos em Deus e Deus crê em nós o importante é estar agradando a Deus por quê? porque abenço ele terá o melhor para nós se não é aquela que nós queríamos com certeza será além como Paulo escreveu aos corintios Deus dará além daquilo que a pessoa imaginou pensou para aqueles que o amam então amar a Deus é estar agradável a Deus este é um desafio para a igreja porque em Israel eles fracassaram nesse propósito ou seja ficaram em Mara murmurando blasfemando Deus abençoa por causa de Moisés aí Deus então traz a água para eles ou seja a água fica boa para beber depois os leva ainda em outro local onde havia muitas fontes d'água veio mais bênção ou seja para eles sobreviverem mas o caráter deles não mudou mas as lutas vieram novamente provas e provas e aquela geração fracassou então isso foi escrito para exemplo para a igreja não pense só porque você é um cristão ou está alcançando alguma bênção que você está agradável a Deus bênção é por causa de cremos em Deus honra que Deus nos dá é porque tornamos agradáveis ao Senhor e se você alcança uma bênção mas não muda o caráter com o tempo vai aumentando as lutas as provas e chega em certo momento que nem a fé que você tem vai funcionar mais ela vai estagnar ela vai se deteriorar ou vai acabar então Israel tinha fé mas chegou em certo momento que eles fracassaram eles mesmo se autocondenaram não agradou a Deus então o primeiro ponto como já foi falado anteriormente foi o ato do murmúrio então o murmúrio ele é vencido desta maneira você adorar a Deus diante das circunstâncias diversas e você ter a certeza que Deus tem fé sobre você Deus tem fé em nós se nós diante da luta adorarmos e agradá-lo e amá-lo e falar o Senhor não importa se não houve vitória agora importa que o Senhor me libertou é o meu dono o Senhor é aquele que me salva não importa se a luta é grande importa que o Deus que eu sirvo é mais do que vencedor então aí nós vamos mostrar que o que está dentro de nós não é interesse só de bênção mas de amar a Deus então muitas vezes Deus até não permite a bênção para ver a nossa reação mas lá na frente virá bênçãos que nós nem pensávamos que alcançaria porque fomos aprovados anteriormente com as atitudes adequadas essa questão de Mara foi a primeira falha de Israel então isso torna também real em muitos cristãos porque a maioria só quer viver abençoado só quer ter o sucesso só quer ouvir o sim só quer ser honrado na carne na vida cotidiana não é errado queremos a bênção porque toda a bênção já nos foi dada em Cristo mas nós temos que entender o momento da bênção o momento adequado que é o melhor de usufruí-la por isso que não importe no momento que ela virá importe sim em estar adorando a Deus se ela não vier para que no momento adequado Deus dará mais do que você possa pensar e imaginar a tendência do ser humano e de muitos cristãos é ser imediatista ou seja já quer tudo uma vez já quer a bênção para satisfazer a si mesmo mas o interesse de Deus a prioridade de Deus não é nos abençoar pessoalmente o interesse de Deus para o seu povo é o nosso aperfeiçoamento Deus operou milagres em Israel do Egito até Canaã mas a prioridade era Israel tornar um povo agradável a Deus ou seja aquela geração não conseguiu agradar a Deus eles tiveram bênção porque creram ou Moisés orava mas a prioridade de Deus é que sejamos agradáveis a ele então o primeiro fator é enfrentar o murmúrio cristão não tem lugar para murmúrio mas tem lugar para ser agradável a Deus então é a comunhão com o Espírito de Deus na hora de ouvir não ou de não ter a bênção que queria adore mais ao Senhor torne confiável a Deus um grande exemplo foi Abraão ele creu em Deus aí que Deus faz com Abraão Abraão ouve Deus Abraão dá-me o teu filho agora Abraão não reclamou não ficou triste nem murmurou ele falou eis-me aqui Senhor levarei o meu filho onde tu mandar que era o monte Moriá então Abraão creu em Deus depois que ocorreu Deus creu em Abraão que ele daria o filho dele e acabou dando mesmo mas na hora H que Abraão ia cumprir e é passar o cutelo no pescoço do seu filho o anjo do seu fala Abraão Abraão agora sei que me amas não é o que está escrito em Gênesis agora sei que me amas ou seja Deus então pôde constatar que Abraão cria nele e Deus pôde crer em Abraão que ele não negaria nada para Deus não murmurou não blasfemou e nem questionou então foi um exemplo de um homem agradável a Deus por isso se tornou o pai da fé então isso que Deus espera da igreja ou seja nesse primeiro princípio a murmuração deve ser estirpada do povo de Deus nós temos aqui tornar confiáveis a Deus Deus ter fé em nós independendo do que está ocorrendo com sim ou com não nas situações adversas é as que mais provam a pessoa geralmente as pessoas que mais são abençoados é os que mais foram provados e aprovados os que mais ouvem o não os que mais são confrontados os que mais muitas vezes ora e pede não vê nada mas estão agradando a Deus é que lá na frente terão honras que nem imaginaria que teria mas tem pessoa que é tão milindroso se ele não ter aquela benção ele desespera ele fala vou largar a igreja a palavra de Deus não está melhorando nada então muitas vezes Deus até abençoa por misericórdia como Israel Deus não deu água para eles depois para eles não perecerem mas Deus não tirou deles a prova que tinha que passar novamente então muitas vezes a pessoa quer a benção e é reprovado no caráter fica postergando mas chega em certo momento que aí Deus fala já fiz tanta prova e não melhorar em nada não sujeito ao meu espírito então não torna agradável a Deus então Israel fracassou por causa desses princípios que não se aperfeiçoaram então hoje na sequência de ontem nós vamos orar com esse propósito que Deus tenha fé em nós e diante da luta nós venhamos saber que o melhor para nós não é ter benção primeiro é ser provado é o contrário os cristãos acham que o melhor é as benção primeiro e não é benção é consequência o melhor é ser aperfeiçoado porque as benção acompanharão se nós queremos só benção vamos tê-la e chega em certo momento que não muda o caráter aí nem benção mais vai adiantar você pode notar que quando Israel chegou em Canaã a benção já estava lá a um passo mas o caráter não mudou eles falam não lá existe muitas nações são gigantes somos gafanhotos não mudaram o caráter jogaram a benção fora era só entrar mas porque o caráter não mudou ficaram amedrontados se autodepreciando e perecer no deserto então as bençãos tem que ser conseguidas mas veja bem não como prioridade mas como consequência mas para quem muitas vezes está convertendo ou é um cristão que acha que Deus é igual supermercado é só pegar na prateleira e o que quer então vai criando uma situação que contempla a pessoa esgota ou não vai adiante ou vai até onde dá mas Israel aquela geração não agradou a Deus então foi escrito isso para exemplo nós para não cairmos no mesmo erro então a oração hoje nesse propósito de ser agradável a Deus é este agradar quando se ouve o não adorar a Deus quando a luta está difícil quando não houve vitória esperada amar mais o Senhor ainda e servi-lo com alegria porque aí você está recebendo nota máxima de Deus a benção virá como consequência mas se você insiste em só querer a benção e não houve mudança de caráter a prova voltará em breve um mês um ano ou lá na frente virá outra situação por quê? porque Deus está declarando que ele prova os seus filhos que ele ama para mostrar o que somos Israel sempre que era provado mostrava o que eram e amanhã nós vamos então falar de outra situação que na realidade Israel não amava a Deus ao ponto de eles fazerem bezerro de ouro como Deus não era um povo que cria mas porque demorou a benção viraram idólatra e muitos morreram então assim é muitos cristãos muitos não vêem a vitória rápida então viram idólatras tem que ter dinheiro não tem que viver nesse mundo mesmo e aproveitar a vida é a mesma coisa de idolatria deixa Deus de lado e perecem então é necessário ter uma visão de como satisfazer a Deus então aqui é mais uma etapa de complemento porque cada dia é uma mensagem de como agradar o Senhor e não fazer o que Israel fez mas tomar como exemplo para agirmos adequadamente então que você tenha compreendido e as palmas para louvar o santo nome do nosso salvador Jesus Cristo vamos então orarmos e depois nós vamos ministrar para todos Senhor meu Deus e Pai em nome do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo a tua palavra Senhor foi pregada na continuidade desta campanha de sermos agradáveis aos olhos do Senhor meu Deus amado temos fé em ti mas que tu possa ter fé em nós também Senhor tu prova para mostrar o que somos para nós mesmo e se nós agirmos adequadamente seremos honrados pelo Senhor com certeza meu Deus a palavra tem sido pregada Deus não se agradou da maior parte dos israelitas e isto foi deixado para ser exemplo para nós e que venhamos portanto Senhor te adorar amar diante de Mara que é as águas amargas jamais murmurar mesmo que a benção não veio mesmo que aquilo que aguardávamos ainda não ocorreu mas temos certeza que Deus tem para nós muito mais que possamos pedir pensar e imaginar porque aqueles que amam a Deus são honrados com aquilo que nem pensou nem imaginou ainda nem subiu no coração meu Deus amado e nós queremos que teu Espírito nos ajude a adorar ao Deus Eterno a sermos provados e aprovados diante de Mara que tu possa ter fé em nós ó Senhor que tu possa ó Deus nos ajudar a agir adequadamente em nome de Jesus o Filho de Deus meu Senhor amado e que todos possam prosseguir esta campanha que vai até domingo Senhor tornando agradáveis aos olhos de Deus honra o teu povo honra a tua igreja que ninguém venha ficar abatido em ouvir o não que ninguém venha decair ou murmurar por ser confrontado ou por não alcançar ainda aquilo que almejou mas importa é priorizar a Deus importa é ser aperfeiçoado pelo Senhor meu Jesus querido abençoa a tua igreja pois a palavra declara aqueles que está de pé olhe cuide para que não caia meu Jesus a palavra é verdadeira muitos de Israel pereceram sucumbiram e morreram prostados no deserto Deus não agradou da maior parte deles Espírito Santo querido venha nos ajudar a sermos fiéis ao nosso Deus abençoa a todos que prossegue esta campanha ao longo desta semana venha amado e querido e doce Espírito Santo fortificar fortalecer aperfeiçoar fundamentar a todos nós venha operar maravilhas sobre o teu povo Espírito Santo nos ajuda a sermos agradáveis ao Senhor que Deus possa ter fé em nós como ocorreu com Abraão que creu em Deus e também Deus creu nele Senhor Jesus que venhamos ser ó Pai agradáveis ao Senhor ó meu Deus tu não quer só dar bênçãos mas tu quer ver um povo agradável aos teus olhos confiável aos teus olhos venha ó Pai operar neste ministério uma igreja Senhor que venha estar em adequação ao Senhor que não venha ser de murmúrio jamais porque o murmúrio é contrariedade a Deus é algo que fere o coração do Senhor mas uma pessoa que está sempre adorando bem dizendo independente das circunstâncias será aprovado pelo Senhor meu Deus confirmai abundante graça abundante vitória para todo este teu povo para toda esta tua igreja manifesta-se em Senhor da tua unção saradora curadora e libertadora Espírito Santo tu revela o profundo e o escondido tu sabe todas as coisas tu sabe o melhor e o que é adequado a cada um no tempo certo cumpra Senhor a vitória para todos nós que sejamos aprovados pelo Senhor e sejamos honrados em tudo pelo Senhor para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém e graças a Deus vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo eu amo e graças a Deus e graças a Deus e graças a Deus A CIDADE NO BRASIL